Música Pessoas de mundo tão distintos, em um mesmo lugar, o universo com todos os seus acontecimentos, nos trazendo histórias tão complexas, em um ambiente onde todos somos iguais. A juventude, que já tem começado seu trabalho muito cedo, passa por momentos que são angustiantes e também engraçados. Como conseguir se controlar e se reerguer em meio a tantas coisas que passam diante de seus olhos? Relembrar o primeiro sorriso da criança, sorrir ao lembrar que foi um momento constrangedor que se tornaria engraçado, sofrer com as lembranças de palavras que doem na mais profunda da alma, o calor de sentir o primeiro beijo e aquele friozinho na barriga, a loucura de sentir a brisa batendo por ter usado substâncias que o deixam novo por um momento. Todas essas coisas acontecem com pessoas que estão em um só lugar, o ambiente escolar. Oi, eu sou a Rafaela e hoje eu vou entrevistar os alunos Thiago, Gabriel e Alô. Vou começar com o Thiago e ele vai contar a história dele sobre os micos que ele passou na vida dele. Pode começar, Thiago. Eu vou começar falando sobre um acontecimento muito, assim, marcante pra mim, assim, né? Que foi exatamente, estava em casa de boa, sábado à noite, com os amigos e tal. Aí eles me veem, então vamos sair, descontrair um pouco. Aí eu falei, ah, vamos, né? Aí, chegando na balada, aí tem aquela simples, você não vai sair, solteiro, né? Vai ter que ser, tem as gatinhas no baile, vai ter que, vai querer dar uns beijos, né? Aí, vamos ver quem pega a primeira menina. Ah, vamos, então. Aí eu já tinha tomado umas bebidas e tal. Aí você tá com a galera. E aí eu com um toque, assim, eu falei, vai ser aquela dali. Eu acho que eu vou ganhar, tipo, essa aposta, assim, você primeiro vai ficar com a menina. Cara, foi, acho que quando eu vi, assim, foi quase uma boa primeira vista, mas de costas. Mas quando eu comecei a caminhar, aquilo deu um toque em mim que eu falei, pisei em parar, mas eu falei, não, eu vou lá adiante. Cara, eu fui, mas se tivesse a segunda chance, pra mim, não dava, porque cheguei na menina, nem virei. De costas mesmo, eu comecei a só falar no ouvido dela, pedi pra ficar com ela e ela aceitou. Eu tava tão, sei lá, alucinado, assim, que quando eu virei e beijei a menina, a minha primeira sensação, acho que foi boa, assim, né? Não prestei atenção. Não prestei atenção, foi muito legal, assim. Mas, cara, quando eu virei de frente, que eu olhei direito pra menina, que ela sorriu pra mim, pelo amor de Deus. Eu acho que eu fiquei em outro mundo, porque eu não sabia o que fazer, cara. Meu Deus do céu. Quando eu filmei o sorriso dela, eu percebi que ela era a panela. Cara do céu, não sei onde que eu tava naquele momento, não sei onde que eu ia parar. E a vergonha? Acho que foi a pior coisa, a vergonha, foi quando ela sorriu perto dos meus amigos. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tô sonhando, isso é um sonho, alguma coisa, porque Jesus... Os seus amigos, onde você tava aqui? Cara, jorra. Mas depois tu foi engraçado, né? Sim. Cara, quando eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, dando risada. Tô sem acreditar. A noite toda eu lembrava aquilo, um momento tão bom, acho que foi parecido com uma série de novela, o beijo. Mas quando eu olhei pra menina, meu Deus, era uma série de filme de terror, na verdade. Eu levo como um fato da vida, assim, muito engraçado. Eu gostei, foi ruim, foi bom. Porque pelo menos eu vou ter uma história pra contar e vou poder lembrar depois e poder dar risada disso, bastante. Depois eu vou acostumar no chão, agora já foi, né? Ah, já tinha acontecido aí, já deu uma leve minimizada no chão. Então, o aduviado, o barulho é o seguinte. Meu primeiro vício foi o álcool. O álcool é o seguinte. Cada copo que você bebe, dá uma adrenalina negada. O álcool, ele leva você a usar várias drogas. Porque você tá ali com a rapaziada no bar, tomando um álcool da hora. Vai ficando legal. Aí chega um maluco, te oferece um bagulho. Você, o que que é isso? Não tem curiosidade, né? Você quer usar aquilo lá. Esse cara te oferece, é, tem coragem de dar uma cheirada aí, dar um tiro no barco. Aí você já dá efeito sobre o álcool, né? E você pensa, por quê? É, vou experimentar, né? Vamos ver como que é. Se você tivesse sessão, você não fazia aquilo. Muitos dos casos, é verdade que, enquanto você tiver um consumo de cerveja, dá mais vontade que você de usar a cocaína? Também, porque ela dá um sono, tá ligado? Ela dá aquela acalmada e te deixa leve, assim. Você fica meio, com um sono, meio fraco. E depois que você dá um tiro, você fica mais acordado, mais abriantado. Ela também tem umas consequências que é cortar, tipo assim, um pouco sua, da bebida, assim. Tipo, você está ficando quase um bêbado, a cocaína chegar a cortar? Qual é o efeito do álcool que deixa você alerta de novo, ela pode dever de novo. Fica tipo lícito, né, então, né? E a maconha? A maconha é um produto, tipo assim, eu não tenho que entrar, mas não. É errado o produto que não foi liberado no Brasil, né? Mas jamais nos Estados Unidos está sendo liberado aí, para usar. Eu não aconselho ninguém a usar, não. Mas ela nunca me prejudicou em nada. A maconha, ela, tipo, dá uma... Ela é mais lícida, ela dá mais um tipo de brisa mais alto que a cocaína, ou ela é balanceada nos dois? A maconha, ela dá mais brisa do que a cocaína. Você já teve alguma reação, assim, difícil de superar ela e você mesmo? Ah, no começo, quando eu fui fumar uma maconha, chegava assim, né, algum ambiente. E teve uma vez, eu tinha fumado uma maconha, e eu fui abastecer a moto no pôr do gasolina, né? Eu acho que era umas meia-noite. A rua tudo parada, assim, só tinha o cara que abastece a moto lá, né? Aí ele lá, abasteceram a minha moto, eu olhei para a cara dele e comecei a dar risada, mano. Eu não conseguia parar. Ele olhou para a minha cara, assim, falou, esse moleque é louco, eu acho, né? Ficou pensando, eu não conseguia parar e dar risada. Eu peguei meu dinheiro para ele e saí dando risada, assim, na cara dele. Reação, né? É, tipo uma aluginação, assim, dele. Você já teve reação no passar mal, assim, com o mercado? Não, nunca tive reação no passar mal. A droga já te levou a algum problema, assim, familiar, com alguém, comparado à de padeção, a essas coisas, à violência? Não, eu nunca tive problema, família, não, sobre a droga. Nunca chegou a vender nada que tem dentro de casa para comprar? Sempre dei o meu trampo e usei muita droga suave. E afinal de contas, você começou a usar a droga? Eu estava lá no bar, né? Como eu estava falando, aí os caras chegou e me ofereceu, mané, ele tem coragem de dar um tiro. Aí eu ainda estava, ele fez sobre o álcool, né? Dar um tiro no caso é usar a carinha? É, tirar uma carinha. O tradicional, entre as gilhas que eles falam, é cheirado. É, cheirado. Aí eles esticolaram. Aí eu falei, eu tinha curiosidade, né? A droga, assim, dá uma certa consequência na sua vida que chega a algo, tipo, um tempo que você fala assim, não dá mais para mim, eu vou parar. Ela te atrapalha no dia a dia, assim? Ela atrapalha no dia a dia, não. Mas, às vezes, numa festa de final de semana, que eu já perdi várias gatinhas, tá ligado? Por estar bem feito sobre a cocaína. Porque, tipo assim, você está cheirando ali, enfim, você não quer saber de mulher, não saber de nada. Alguma lição para dar para quem já usou, quem não usa, algum conselho de não usar? Ah, quem não usa, mano, o conselho, né, como sempre, não usar, né? Mas eu já usei e, às vezes, uso e não me arrependo de ter usado. Tipo assim, eu acho que quem usa a sua droga tem que saber usar ela. Você se considera um viciado? Um viciado, não. Tipo, eu me considero um dependente, assim. No dia a dia, talvez não, mas no final de semana, para relaxar a mente, extrair a mente com os amigos, curtir, numa baladinha, numa festa. E, tipo, a droga mais forte tem a cocaína, não conselho a ninguém usar. E você, André? Qual a sua história desse marquinhos? Então, eu vou estar aqui contando hoje, para o público, aí, sobre o meu primeiro beijo, né, de 08. Até hoje, é assim, né, ninguém me esquece o primeiro beijo. Isso foi muito engraçado, porque ele foi assim, numa festa, vários jovens, e nessa época, aí, eu tinha o quê? Na base de 10, 12 anos, 12, não sei, não me lembro. Nós é assim, gente, de casa. Aí, nessa festa, Tinha um jovem mais velho, né, de adolescente, 16 anos, 15 anos, e tinha eu e outra menina, que tinha... Quase de 11, 12 anos, agora, eu falei. Aí, nessa idade aí, né, os adolescentes começaram a falar. Ah, então, já que vocês dois são bebê, né, que é a gíria, como que fala. Gente, eu vou ser que você perdeu o bebê do outro, vocês ficarem. Aí, eu fiquei assim, meio acalhada, meio com vergonha, ela também ficou meio com vergonha. Até então, tipo, aí, os adolescentes começaram a pesar mais, né, começaram a falar. Ai, que bom, o animal, o animal, o animal. É, tipo, quem era que vocês estavam aqui, né, a gente estava aí, vocês não falavam. A gente estava quando a gente ficasse. Aí, o papo vai, o papo vem, né, eu era criança, brinquei com ela, é estranho falar hoje, mas... Mas também, isso aí, é, é, então. Descobrindo o nosso barulho, Aí, eles começaram a falar, vai, 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 vai. Aí, nessa daí, eles começaram a falar, 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 a gente foi lá e ficou. E o ponto engraçado foi que, tipo, eu e a menina, compararam um atacado com o outro e perguntou pro outro, que vai, eu ou você? Não sei o dinheiro, vai, não vai, eu. Aí, esse foi o ponto engraçado. E qual a sensação que você teve quando você beijou a menina, qual a sensação que você teve na primeira sensação? Ah, foi boa, porque eu só ouvia os meus amigos falar, que era um monte... Mas você já sabia como é que era beijar, tipo, já tinha... Não, não sabia, não sabia, não imaginava como que era. Imaginava o que? Fiquei em novela, assim, mas não... Aquela tentativa que você viu quando era criança beijar a mão ou a parede... Não, esses negócios aí não, não gostava de continuar assim, De ficar, colocar um gigante ali no copo e ficar... Não, esse negócio aí não, foi natural. Ou vai ou vai? Ou vai ou vai. Foi o caso bem mais natural mesmo? Chegou, aconteceu... Chegou, aconteceu, aconteceu. E até hoje eu vejo ela passando na rua, mas não tenho conversa mais com ela, Mas a gente vejo passando na rua e lembra, toda vez que eu vejo ela ou mulher. É tipo inesquecível, né? Até enquanto, não tem como esquecer. Todo mundo que for votar a minha história desse primeiro beijo, nunca vai esquecer. Gente, obrigada pela entrevista, pela documentária aí. E a história com vocês é incrível, né? Coisas que acontecem com muitos adolescentes. Hoje em dia acho que todo mundo já passou por isso, quem não passou ainda vai passar, né? É fato da vida, né? Querem tomar uma história que vai ter que ter uma história pra contar, é isso mesmo. E é isso. Sobre a realidade da vida. Obrigada. Imagens, drogas, imagens, por favor. Mas já vai aparecer. Não, pesquisa e imagens. Ah, pesquisa. Pesquisa a imagem. Tráfico, drogas e imagens, por favor. Aqui. Pronto. Na água. Aí ó. Aí ó. Essa imagem aqui seria boa. E ele fala o quê? Começou a usar droga ou o que ele parou? Entendi. Ele usa, ele espalha, ele usa. Eu não sei. Só filmo. Pega aqui. Já tá? Tá. Já tá. Já tá. Já tá. Já sei. 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 Mas na verdade é. É. Por que aparecer. Não. Qualquer coisa. Não. Qualquer coisa. Mas. Não lembrava mais do vídeo. É verdade. É tipo assim, eu tava em caminho, né. E a menina de costas e eu falei, não, eu tava em caminho, tem um mundo, vai, vai. Aí, quando eu fui beijar a menina, eu vi que a menina não tinha medo de beijar.